Nossa próxima questão do ENEM 2015 é a questão 80 e 7. Vamos lá. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como é o caso dos neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por A. Produzirem mutações específicas. B. Possuírem DNA mitocondrial diferentes. C. Apresentarem conjunto de genes distintos. D. Expressarem porções distintas do genoma. E. Terem um número distinto de cromossomos. Gente, a primeira coisa que a gente tem para poder responder essa questão, que a gente tem que ter em mente é Não interessa qual célula eu analisar minha. Claro, com exceção das hemácias, porque elas não têm núcleo, né? Mas, vamos lá. A formação delas, em algum momento elas têm núcleo. Depois elas sofrem a extrusão, né? Que é o expulsar do núcleo. Todos os meus núcleos celulares possuem a mesma carga genética. Estão lá os meus 46 cromossomos, com todos os genes lá bonitinhos, os mesmos genes. As mesmas informações. Automaticamente, tá? Automaticamente, eu não vou produzir mutações específicas, porque eu não dependo dessas mutações para formar os meus tecidos. Eu não vou ter um conjunto de genes distintos, porque eu tenho a mesma informação em todas as células. E eu também não vou ter um número distinto de cromossomos. Eu já vou eliminar aqui a A, a C e a E. Se eu estou falando de algo que é meu, né? Que é algo que é meu, a minha carga genética, eu estou falando do meu genoma. Eu estou falando dos meus cromossomos. Eu estou falando da minha informação genética. Não estou falando da informação genética das mitocôndrias. Até porque, se fosse assim, na teoria, eu seria exatamente igual a minha mãe. Então, porque a minha mãe tem as mesmas mitocôndrias que eu. A gente tem aquela passagem da mitocôndria por via materna. Hoje existem teorias, já existem alguns estudos que falam que não é tão assim, né? E tal. Mas, assim mesmo, a gente usa essa lógica atualmente, tá? Então, também não pode ser AD. Nossa, Tiago, o que faço sobre o AD? É isso mesmo? É isso mesmo. Mas vamos só recordar uma coisinha, para a gente poder deixar isso mais claro. A gente fez por exclusão. Mas vamos responder essa questão do jeito que se deve, tá? Eu tenho aqui a minha fita de DNA, certo? Então, eu tenho aqui todas as informações que eu necessito para poder formar meu organismo. Todos os genes, tá? Essa fita é igual em todas as minhas células, tá? Que eu estou falando aqui da cromatina, tá? Que é o DNA em intérfase, quando a célula está funcionando normalmente. O que vai diferenciar essa fita de uma célula para a outra? Em alguns momentos, eu vou ter isso aqui, ó. Na mesma fita de DNA, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma divisão de eucromatina e heterocromatina, tá? Então, a mesma fita em algumas células, tem esses genes que estão aqui, impedidos de leitura, e esses que estão aqui, ó, na eucromatina, permitindo a leitura. Esses genes em outras células, que aqui são eu, em outras células podem ser hétero, tá? Essa é a grande questão. Cada célula tem uma parte exposta do DNA preparada para ser lida, e a outra oculta na forma de heterocromatina, tá? Essa é a diferença. Por isso que eu falo. Expressam porções distintas do genoma. Por isso, é a alternativa D. 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 D.